É um equipamento à altura das maiores e melhores capitais do mundo. Um investimento de 30 milhões de reais, 5 pavimentos. Como a senhora vê essa obra? Para mim, o melhor equipamento de educação da Bahia hoje é esse aqui. Não tem escola particular que tenha a estrutura física que hoje tem aqui, o subúrbio 360. Para a gente é uma alegria estar inaugurando, para essa comunidade que tanto pede que sejam atendidos. Hoje tem aqui no subúrbio o melhor equipamento de educação da Bahia. Se duvidar do Brasil. Essa oficina 360, quais são os serviços que eu vou oferecer? Aqui na cozinha e nesse espaço da oficina 360, a gente vai oferecer cursos de capacitação para as mães dos alunos e para as mulheres acima de 18 anos. Porque como mexe com fogo, com faca, a gente pela lei não permite abaixo de 18 anos. Então a gente vai dar cursos de capacitação para essas mulheres nesse espaço. Quem tiver interesse de se inscrever, é grátis? Como é que funciona? Totalmente gratuito. A partir de hoje as inscrições aqui no próprio espaço e as aulas começam no dia 20 de fevereiro.